Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi! Alguma coisa muito especial, muito maravilhoso aconteceu no meu trabalho. Nós fomos lá tomando o intervalo da meio-dia e tem um monte de pessoas lá, então ninguém vai saber quem é, que é uma coisa boa. Eu estou esses dias tentando falar, desculpa, tentando falar sobre o efeito Mandela sem falar o nome efeito Mandela, para saber como as pessoas acham isso. Agora, hoje eu tenho umas fotos de uns efeitos Mandela no meu telefone e mostrei para aquele rapaz. Mas eu estava tão desanimado porque eu não tinha aquele símbolo do Volkswagen, mas eu tinha o símbolo do forte e eu botei a foto do Looney Tunes, do Bruona, as duas fotos. Eu perguntei, o que você acha? Quem é? Ele disse, o quê? É aquele, é aquele. Ele lembrou mesmo do que nós. Lembrou a mesma coisa. Só quando eu falei, olha, não é, é outra coisa. Ele ficou tão confusado, não entendeu, não sei o quê. Porque depois os outros começaram a falar conosco sobre outras coisas e não falaram mais sobre o efeito Mandela. E esse rapaz, o ruim é que ele não vai pesquisar essas coisas, ele não vai se envolver com esse nome. Mas pronto, foi muito bom que ele pelo menos lembrou do que nós, né? E outra coisa, a semana que vem é a semana contra a intimidade, principalmente no trabalho e na escola. E nós pegamos uma foto para protestar contra a intimidade. É só isso que aconteceu. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o resíduo do Mandela, o efeito que eu descobri na minha cozinha. Não aquele vídeo eu já fiz, mas sobre a resposta do Ralf, meu amigo da Alemanha. Então, tchau, até amanhã.